Fala pessoal, os cachorros são conhecidos mundialmente pelo título de melhor amigo do homem. Eles são ótimos companheiros e existem raças de todos os tipos e gostos, desde os pequenos e amigáveis até os ferozes e de grande porte. No vídeo de hoje vocês conhecerão o cão cangal, uma impressionante raça que no passado já foi usada até em guerras e são capazes de enfrentar oponentes duros na queda, como os lobos e até mesmo ursos com 4 vezes o seu peso. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a saber mais sobre o cão cangal, a raça de cachorro capaz de matar lobos e ossos. Se você não conhece essa raça de cachorro, provavelmente ficará encantado quando descobrir do que ela é capaz. Trata-se de um animal surpreendente de origem turca e que é figura entre as espécies de cachorros mais fortes do mundo. Seu tamanho e aspecto imponente pode até causar um certo medo para quem dar de frente pela primeira vez com esse animal. Mas podem apostar, porque eles são muito dóceis com os seres humanos, conseguindo manter um relacionamento harmônico. Aliás, se fizermos uma análise histórica a respeito dessa raça, veremos que sua relação com as pessoas é mais antiga do que se pode imaginar. Isso porque o cangal ao longo da história foi utilizado em diversas maneiras para prestar auxílio ao trabalho e entretenimento do homem. Inicialmente, esses cães ajudavam a cuidar de ovelhas, além de dar suporte na proteção contra certos predadores. E essa prática permanece até os dias de hoje, e a raça é constantemente encontrada em ambientes rústicos desempenhando essas funções. No entanto, no passado eles tinham outras atribuições, e até já chegaram a participar de guerras, isso mesmo, você ouviu guerras. Como são extremamente fortes, rápidos e possuem um grande vigor, essa espécie acabava sendo uma grande aliada nos momentos de combate ao inimigo. Outra coisa é que sua estrutura corporal, sem dúvida, contribuiu muito para que isso acontecesse, pois a raça pode chegar a medir até 82 centímetros de altura, além de atingir uma velocidade de até 50 quilômetros por hora e saltar grandes obstáculos. É meu amigo, eu sei, pode até parecer absurdo o fato de um cachorro participar de um confronto armado, mas isso só demonstra o quanto o Kangal é poderoso e literalmente não brinca em serviço. Mas não para por aí, pois existem relatos em que esse tipo de cachorro era utilizado também em áreas esportivas, sendo colocado para travarem lutas mortais contra tigres e leões, e era realmente algo espantoso. O fato é que hoje em dia eles não são postos mais em arenas, mas isso não significa que eles perderam sua importância em confrontos. E como foi dito anteriormente, o Kangal ainda é muito utilizado em proteção de rebanhos, e por diversas vezes enfrenta outros animais que são considerados por muitos extremamente perigosos. Um desses animais é o lobo iraniano, uma espécie encontrada na Turquia e que é pouco menor do que o Kangal, mas ainda assim são rápidos e perigosos. E não incomum a essa subespécie de lobos invadirem terras para atacar ovelhas que estejam distraídas, mas a coisa pode ficar muito feia para eles se um cão Kangal estiver no pedaço. Uma coisa importante a ser dita sobre essa raça é que ela é treinada para lidar com esse tipo de animal. Por estar sempre alerta ao menor sinal de invasão, já estão preparados para fazer seu trabalho. E para ajudar no combate, os seus donos adotaram o hábito de colocar uma coleira com ferros pontiagudos que se assemelham a espinhos e que torna esse animal ainda mais imbatível. A intenção do artefato é evitar que algum outro animal consiga abocanhá-lo pelo pescoço, pois os ferros acabam machucando outros predadores e fazem do Kangal uma verdadeira máquina de guerra. Outro animal que comumente tem que enfrentar o Kangal são os ursos. Você pode até pensar que não há viabilidade alguma de um cachorro conseguir enfrentar uma fera de 300 quilos. Mas essa raça é realmente dura na queda e não se omitem de uma boa briga. Agora, embora sejam originários da Turquia e a raça seja predominante nessa região, alguns exemplares podem ser encontrados em outras partes do mundo. Nesses outros locais, eles também desempenham essa função protetora. E os relatos são de que eles são capazes de enfrentar não só lobos e ossos, mas também guepardos e até mesmo leões e hienas se estiverem em grupo. Se você chegou até aqui e ainda não está convencido que essa raça é impressionante, com certeza a informação a seguir te fará mudar de ideia. Existe uma escala específica que consegue medir a força da mordida dos animais. Essa escala é chamada de PSI, que em português significa algo como libra por polegada quadrada. Por exemplo, os pitbulls, uma das raças mais temidas do mundo, possuem uma força de 235 PSI, enquanto o kangal tem uma força em torno de incríveis 743 PSI. E aí, agora você tem noção do quanto esse animal é poderoso? Todas essas características que tornam esse cachorro tão incrível, fez com que ele recebesse uma proteção especial do seu país de origem, a Turquia. Isso porque a exportação desse animal é extremamente burocrática, e há quem diga em até proibição. Pois alguns fatores, como por exemplo a preservação da raça, é um dos fundamentos para que o animal não seja retirado de lá. E o governo quer evitar a miscigenação da espécie e tenta evitar que suas características sejam perdidas. Talvez passe pela sua cabeça que, por possuir essas características, o kangal seja um animal bastante temperamental, mas não é bem assim, meu amigo. Na verdade, esse cachorro em geral é calmo e extremamente sociável com o ambiente familiar que foi introduzido, sendo ótimo no relacionamento com crianças e outros animais da família. Outra coisa é que eles são cães protetores, e seu lado agressivo é ativo de forma instintiva ao perceber que o meio em que ele deve proteger está correndo algum perigo. Mas isso não torna o kangal um animal tão perigoso como você pensa. Pois é, meus amigos, mas nem tudo são flores, e alguns comportamentos humanos acabam sendo extremamente nocivos para esse animal. A começar pelo corte de suas orelhas, pois apesar de ser uma prática ultrapassada e cada vez mais em desuso, ainda se vê algumas pessoas realizando esse ato e cortando as orelhas do kangal para evitar que eles se machuquem quando entram em confronto. E outro fato nada legal a respeito do tratamento com essa raça diz respeito às rinhas, que são realizadas para que esses animais lutem uns contra os outros. E vale ressaltar que grupos que apoiam a raça repudiam o ato, e a luta contra essa atrocidade está cada vez mais forte. E aí, curtiram o vídeo? Agora eu quero saber se você já conhecia essa raça e se gostou das informações do vídeo de hoje, deixa nos comentários aqui embaixo. Valeu pessoal e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.